Música Restaurar um caminhão definitivamente não é uma tarefa fácil. Aqui o Osvaldo tem uma infraestrutura que faz do parafuso até funlaria, pintura, tudo do caminhão, parte mecânica, é realmente algo que faz inveja às melhores oficinas dos Estados Unidos. Aqui na oficina tem de tudo que um apaixonado por caminhão só entra na sua garagem. Muitas ferramentas, peças de motor, cabeçotes, bombas injetoras, peças de acabamento, lataria. Na verdade aqui tem milhares de peças que dariam para montar dezenas de outros fenemês e que servem para manter o acervo em ordem. E continuando o nosso programa sobre a coleção, vamos ver mais alguns modelos. Esse é um caminhão Cabine Brasinca, faraão em pé, 58. A grande curiosidade é seu implemento de carregar madeira. Muito comum na década de 50 e 60, foi bastante utilizado para retirada da madeira do norte do Paraná e da região de Lages. Grande parte das madeiras utilizadas na construção de Brasília e também de São Paulo vinham dessas regiões. A própria madeira fazia às vezes de carreta. Na verdade, fazia às vezes de chassis. Esse é o outro 58 que está na nota fiscal. É provavelmente o mais original de todos os fenemês do Brasil. Também trabalhou na construção de Brasília. A caçamba é trivelato. A melhor caçamba que existia na época. E funciona absolutamente tudo. Um caminhão de passo curto. A velocidade máxima era de aproximadamente 40 km por hora. Lindo. Por último, o mais raro da coleção. Só se tem conhecimento desse exemplar. É o 1955, mecânica importada, com cabine brazinca de vidro reto. Lembra até a cabine de um avião da época. Detalhe para a seta. Quando ele foi comprado, ele estava há muito tempo parado e haviam crescido árvores em volta. Daí, os pés do Jatobá tiveram que ser retirados para que o caminhão pudesse sair de onde descansou por longos anos. De 1967 a 2011. É um caminhão de 4 válvores por cilindro. Só agora, de 20 anos para cá, que essa tecnologia chegou aos pesados. Tinha 130 cavalos, mas o torque dele era bem elevado. O que fez ele um dos preferidos para carregar peso na década de 50. Foi um desse que o pai do Oswaldo Estrada, dono da coleção, teve. E foi em um desse que a família Estrada viajou pelo país por muito tempo. E foi um desse que motivou o Oswaldo a ter o seu primeiro FNM. E que, depois de alguns anos, se transformou na maior coleção de caminhões com mecânica Alfa Romeo a diesel do mundo.